Lá, alô, 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 ah não véi, cortaram de novo, porra Quem essa team pensa que é, tô com crédito e não tá disponível Nenhum WhatsApp dá pra ver, pedi um Uber e vai chover Eu sempre pago a conta, tenho desconto amigo Mas desse jeito ou tá foda, vou ter que trocar pra vivo Oi, te liguei, sou atendente da team Sua conta parece atrasadinho, você tá devendo a conta da team Paga logo ou vai ficar sem sinalzinho E quem mandou você ficar? A Claro já comprou a net Quando trocou de celular A Claro já comprou a net Quem essa team pensa que é, tô com crédito e não tá disponível Nenhum WhatsApp dá pra ver, pedi um Uber e vai chover Eu sempre pago a conta, tenho desconto amigo Mas desse jeito ou tá foda, vou ter que trocar pra vivo Oi, te liguei, sou atendente da team Sua conta parece atrasadinho Você tá devendo a conta da team Paga logo ou vai ficar sem sinalzinho E quem mandou você ficar? A Claro já comprou a net Quando trocou de celular A Claro já comprou a net Valeu, obrigado!